Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos fazer um review de um ultra mini osciloscópio da Finirce. É um lançamento, é o DSO 152, é um osciloscópio minúsculo, é de bolso, muito leve, tem uma bateria de lítio de mil miliampere hora com autonomia de quatro horas e serve para diversas aplicações em campo ou para um primeiro osciloscópio, já que obviamente ele tem algumas limitações, mas eu achei bem bacaninha. Bom, ele vem nessa caixinha, acompanha um cabo de carregamento USB-C, através desse cabo também é possível fazer o atualização de firmware, bateria de mil miliampere hora com autonomia de quatro horas ininterruptas, alcinha aqui de couro, para botar no pulso aqui o o produto, tem esse cabo garra a garra com conector proprietário aqui, o manual, manual em, tem manual em português aqui ó, manual em várias línguas, inclusive em português, interessante, canal simples, mas creio que seja o suficiente para utilização. Do outro lado temos o pequeno notável, ele é muito pequeno, parece uma câmera daquelas de fotografia antigas ó, ele é bem slim, muito leve e realmente de bolso, realmente de bolso, aqui o carregamento dele USB, inclusive tem um pezinho aqui ó, que você pode levantar e ele pode ficar apoiado na bancada, se for o caso, bem interessante para um produto desses ter esse pé. Aqui tem o conector de saída, temos aqui um sinal de um kilohertz para calibração da ponta de prova, ele acompanha uma ponta de prova, vou mostrar, e os controles são basicamente esses botões aqui, mais esse aqui para ligar, ok? Aqui é a fixação da alça, ele acompanha uma ponta de prova prova e um adaptador para você ligar a ponta de prova, essa ponta de prova é de 100 megahertz, ok? Embora ele tenha uma banda bem estreita, ele é uma banda dele de 200 kilohertz, ou seja, ele é bom para, por exemplo, trabalhar com sinais de rede elétrica, sinais de áudio e também para trabalhar com reparos de alguns equipamentos, entre eles, por exemplo, fonte chaveada, para você ver o sinal de PWM, por exemplo, da fonte chaveada. Então, dá para trabalhar com reparos, com rede elétrica, até porque ele tem proteção anti-queima, né? Anti-burn, com capacidade de leitura de até oitocentos volts, pico a pico, quatrocentos volts de pico, ele suporta essa tensão aqui na entrada com a ponta em 10x, ok? Então, é possível fazer várias medidas em sinais de rede elétrica com ele com segurança, além de outras aplicações típicas de osciloscópio, ok? Então, vamos ligar aqui e vamos fazer algumas medidas para ver se ele tem um bom sinal. Pressionou aqui, ele liga, a tela tem um tamanho bom, tamanho padrão para esses portáteis, ok? Ele tem esse pequeno botão aqui que você joga para a direita e para a esquerda que você vai evidenciar aqui onde você quer fazer o ajuste, por exemplo, onde ficar azul aqui é onde eu quero que faça o ajuste, eu jogo para a direita e vou colocando. Aqui, por exemplo, a primeira função é o vertical dele, então eu coloco azul ali, seta para cima e aumento, olha, cinquenta milivolts, cento milivolts, duzentos milivolts, quinhentos milivolts, um volt, dois volts, por exemplo. Vou diminuir aqui descendo na tela. Jogou para a direita, evidenciei aqui se eu quero x1 ou x10. Então, x10 para ponta de prova x10, x1 normal. Joguei para base de tempo, está em dez microsegundos, eu posso subir ou diminuir. Acoplamento AC, eu posso colocar acoplamento DC ou acoplamento AC, ok? Vamos deixar acoplamento DC. E run, essa tecla run, eu congelo a tela run ou ela fica stop ou então ela volta a run e o sinal continua normalmente. Aqui eu tenho as informações, ele já tem as medidas aqui pré-programadas, v máximo, v mínimo, v médio, v RMS, tensão RMS, tensão média, tensão máxima, tensão mínima, tensão pico a pico, frequência, e período. Ele tem todos os principais dados já aqui diretamente na tela, você pode visualizar, ok? Se eu continuar rodando aqui essa chavinha, eu vou vim aqui pro traçado, agora eu tô no traçado, então se eu baixar aqui a seta, eu baixo e subo. No caso aqui é o trigger, na verdade, né? Posição de trigger, eu baixo e subo o trigger pra ajustar. Voltando aqui novamente. Ok. Ou se eu colocar a esquerda, eu subo e baixo o traçado, pra reposicionar o traçado conforme a minha necessidade, ok? Voltando pro normal. Em mode eu posso alterar pra alto, normal ou single, é o tipo do trigger, né? Então se eu tiver marcando o trigger, coloco lá no em mode, eu tenho os três modos, normalmente a gente vai usar alto, ok? E basicamente essas são as funções, muito simples de mexer, poucos comandos, mas mais do que suficiente pro uso do osciloscópio, tá? Então vamos fazer alguns testes aqui, vou colocar ele já aqui em pé na posição vamos botar a ponta de prova dele e fazer uma calibração nessa ponta de prova utilizando o próprio recurso dele de calibração, tá? A ponta de prova que veio. Bom, eu preciso usar esse adaptador porque o tipo de conector é diferente, então eu vou colocar aqui, esse adaptador aqui é pra BNC, né? Então o ideal é botar já a ponta nele, né? Então a gente bota a ponta aqui no adaptador, ó lá, e coloca aqui no conectorzinho dele. Ok, encaixou bem. Temos aqui a ponta de prova, tá em dez X, eu vou colocar aqui no ganchinho do um quilohertz de calibração pra gente poder calibrar, né? Então botamos aqui, ok, e a calibração é feita aqui, ó, nesse parafusinho aqui de cima. Então vamos ver aqui, deixa eu afastar um pouquinho, vamos dar um alto. Ok, tá, demorou um pouco, mas mostrou. Deixa eu ver aqui se eu baixo essa aí. Ok. Bom, tá lá o sinal de um quilohertz, repara que ele não tá paralelo, né? Os as linhas da onda quadrada não estão paralelas, nós vamos ajustar com a chavinha pra que ela fique na posição. E com isso aproveitar o máximo do osciloscópio. Ele tem uma taxa de amostragem de dois e meio mega samples por segundo que é compatível aí com a banda dele pra cá vira, pra cá ele vira. Então vamos deixar aqui no mais a partir desse ponto aqui ele tá calibrado. Ok, não preciso mais do sinal de um quilohertz, agora nós vamos injetar outros sinais. Ok? Então vou botar aqui no meu gerador de funções e vamos ver alguns sinais que ele tem. Vou botar aqui de cara um sinal de um quilohertz, vou fazer um ajuste. Ok, senoidal, eu dei um alto, ele colocou uma onda senoidal, um quilohertz, tá indicando lá quatro volts que é o que eu tenho. Eu vou botar agora dez quilohertz e dá um alto nele, dez quilohertz, ok, tem que dar um alto novamente. Se ajustou, tá lá dez quilohertz, mostrando dez quilohertz ali em cima, quatro volts que é o que eu estou gerando no meu gerador de funções. Agora vamos partir aqui para cem quilohertz, lembrando que a banda fundo de escala dele é duzentos, né? E vamos dar um alto. Tá lá, cem quilohertz, zero, 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 três ponto noventa e cinco, os quatro, aproximadamente os quatro volts aí que eu estou gerando no gerador de funções. Agora vamos pro fundo de escala, duzentos quilohertz. Tá, botei duzentos quilohertz, ele já mostrou duzentos quilohertz ali em cima, duzentos e dois, vamos dar um alto aqui pra ver se ele melhora um pouco. Duzentos e três, perdeu um pouquinho ali a precisão, três vírgula trinta e cinco volts, perdeu um pouquinho de amplitude, o que é normal no fundo de escala de um osciloscópio, como eu já comentei aqui inúmeras vezes, né? Então tá aí o fundo de escala dele. Vamos voltar pra um quilohertz e botar uma onda quadrada. Onda quadrada e vou pedir um alto. Tá lá, onda quadrada, um quilohertz. Ele é um osciloscópio bem básico, bem simples, mas entrega o que promete, né? A gente consegue ver aqui, não tem nenhum extra, não tem nenhum gerador de funções, multímetro, nada. Ele é basicamente um osciloscópio de bolso de duzentos kilohertz de banda, mas com uma ótima capacidade aqui de tensão, né? Podendo atingir oitocentos volts pico a pico. As aplicações no campo então são inúmeras. Vamos tentar aqui medir diretamente da rede elétrica pra gente ver aqui a senoide da rede, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui na rede elétrica direto, então vamos alterar aqui o modo pra dez X, né? Então a gente vem aqui na setinha, coloca aqui em X1 e aumenta pra X10, tá? A ponta de prova eu também tô usando aqui em 10 X, vou conectar aqui na saída da régua, tá? Vou ligar a régua, deixa eu ver aqui a tensão que está, tá? Tá em dez volts por divisão, vezes dez vai dar cem volts por divisão, então tá ok pra gente medir, vamos ligar aqui, liguei a régua e vamos ligar. Ok? E vou dar um alto. E tá lá a forma de onda da rede elétrica, mostrando aqui a frequência 0059 kHz, 59 hertz, aproximadamente sessenta, tensão pico a pico trezentos e cinquenta e seis volts, tensão RMS cento e vinte e sete volts, v máxima cento e oitenta e um, v mínima cento e setenta e quatro, ok? Dutch cycle cinquenta por cento, ou seja, medindo muito bem, deixa eu dar um um close aqui pra gente ver melhor. Medindo bem aí o sinal da rede, tá aí a senoide da rede elétrica, ok? Desligando a régua, cortamos o sinal e ligando a régua, tá lá, sem perigo nenhum, equipamento totalmente isolado, fácil de medir, com uma ótima um ótimo de tensão pra você medir sinais aí de tensão mais elevada, claro, limitado aí a frequência de duzentos kHz, mas como eu já falei, muitas aplicações podem ser feitas com frequências baixas, né? O ideal óbvio é a gente ter um osciloscópio com uma banda larga, mas um modelo desse tipo aqui de bolso, com valor inferior a duzentos reais, vale a pena você ter um instrumento caso você não consiga ter um instrumento mais completo, com vários megahertz de banda e por aí vai, pelo menos no início ou que caso você já tenha um grande, você pode ter um desse pequeno pra ir a campo e pode te salvar aí o diagnóstico em várias situações. Ok, pessoal? Bom, esse aí é o Finirse DSO152, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse de dar uma olhada no produto, eu achei bem bacaninha, simples e prático, muito levinho também, assim no tamanho, não pesa praticamente nada aqui, muito leve, apesar de ter uma bateria de mil miliampere hora, tá? Mas você vê que cabe na palma da mão com tranquilidade, tem o pé pra você trabalhar em mesa. Pra desligar, dá um toquezinho aqui, ele já desliga, ok? Bem bonitinho também, parece muito bem acabado, né? Não é, ele não é emborrachado aqui, antiqueda, mas ele parece muito firme, muito bem acabado, como tem sido recentemente aí os produtos da Finice, como já tive a oportunidade de mostrar outros. Vantagem aí também de um manual em português pra tirar qualquer dúvida. E interessante que ele vem com a ponta de prova de cem megahertz, que pode ser utilizado até em outros osciloscópios, ok? Uma ponta de prova tradicional, conector BNC, vem o adaptador e ainda vem essa possibilidade aqui, você conectar ele em frequências mais baixas, você pode conectar com essa, com esse outro conector aqui, garra a garra. Ok, pessoal? Bom, é isso aí, se vocês gostaram do review desse novo instrumento, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.